E aí galerinha, boa noite pra todo mundo aí nesse domingão, 22 de maio de 2022, às 6h45 da tarde. Respondendo as perguntas dos pessoal aí, ó, eu tô vendo que tem muita gente aí, vou tentar falando aí, eu não sou experiente na criação de pongo, gente, eu não sou um cara experiente mesmo, quem é experiente é as pessoas que mexem com campeonato, entendeu? Tem aquela dieta pra tá tratando os pongo, com mistura, sabe a hora certinha que tem que pôr comida de um jeito, outra hora é mistura, sabe a hora que dá um remédio pra uma coisa, pra outra, entendeu? Igual meu colega Marcão, que mora aqui no bairro Brasília, fica um caderno pendurado dentro do pombal dele, ó, a dieta total dos pombos dele, um dia põe um treino diferente, outro dia fica não sei quanto tempo lá sem comer nada, Aí solta pra dar um voo, depois prende, é fêmea separada num pombal, é macho no outro, entendeu? Não pode cruzar, não pode fazer nada, entendeu? Isso aí é pra quem mexe com campeonato, que vai voar fundo, meio fundo, entendeu? Vai voar acima de 350km, 400km, 500km, 600km, até 840km, entendeu? Aí tem essa aí, ó, essa rotina que eles fazem aí pro pessoal mexer com campeonato, os pombos tem que tá atléticos, não pode comer coisa grossa, aqui eu dou ração de cachorro, ração de coelho, eu dou tudo com toar, entendeu? Porque aqui é pra mostrar em vídeo, eu não mexo com campeonato, entendeu? E as pessoas, eu vejo aí, tem gente de longe que tá começando a criar agora, eu vejo nos comentários lá, me perguntando lá, que a pessoa não tem experiência, começou a criar pomba agora e não sabe o que que pode dar os filhotes pra comer quando tá novinho. Gente, a partir do momento que os seus pombos criou os filhotinhos, saiu do ovos, não dá milho puro, não dá grãos de milho puro grandão. Pega tipo farelo, farelo de milho, fubá, canjiquinha, ou então você compra mistura, tem mistura aí pra pasta preta, tricaferro, tem um monte de cereais que vem com girassol, coisas, sementes bem refinadas. Ou então é farelo de milho, entendeu? E dá pra que esse filhote ali, desde quando eles estão pequenininhos, na hora que eles estiverem mais ou menos assim, ó, uma semana e meia, aí eu já aguento engolir um grãozinho de milho em mais ou menos. Entendeu? Enquanto os filhotes começam a nascer, não dá grão de milho grande. É o que eu recomendo, hein? Não dão, senão vai engasgar os filhotes, não aguentar engolir, vai entalar, não vai descer. Aí vocês vão olhar no ninho, tem um filhote que tá ficando desse tamanho, o outro tá desse tamanzinho, não passa nada na garganta, ele não cresce, não desenvolve, aí vai a falência mesmo. Eu vejo aí, então, me perguntando direto, o que que eu devo fazer com meus pombos, o que que eu tenho que dar a eles? O essencial dos pombos, se você não vai participar do campeonato, se você quer que seus pombos coissem um salagem muito mesmo, compra mistura, na internet, no Mercado Livre, você vê, mistura pra pombo correio. Vocês vão ver lá, soja, ervilha, girassol, feijão, tudo cultoável que vocês pensarem tem ali. É uma dieta que os pombos não engordam, não ficam obesos, aí eles têm disposição pra voar a longa distância, ele cansa, entendeu? Igual eu crio aqui, ó, eu dou ração de cachorro, ração de cavalo, dou ração de leitão, dou ração de coelho, entendeu? Porque o que eu quero é que os pombos ficam grandes mesmo, posturosos mesmo, pra mim tá mostrando no vídeo aí o corpo dos pombos, entendeu? Então a galerinha fica me perguntando aí, compra ração de leitão granulada, ração de leitão granulada ou ração de coelho granulada? Ou então ração de galinha granulada, entendeu? Pra quando você estiver com o filhotinho, ó, pequenininho, nasceu hoje, amanhã, depois, tudo, ração. Não dá milho não que vai matar, entendeu? Dá ração durante uma semana e pouca. Não, que o filhote estiver grandão, começando a encher de pena, que você já anilhou, aí já pode partir um tiquinho pros milhos aí, um tiquinho de ração, entendeu? Aí eu tô fazendo esse vídeo aí pra tá falando com a galerinha aí, que eu sei que tem criador que tá do outro lado da tela aí, que deve tá até rindo de mim aqui, entendeu? Mas as pessoas, tô falando isso aí pras pessoas que moram longe, pessoas que tão começando a criar agora, que acertam meu canal aí, talvez não consiga nem arrumar nem os pombos direito lá, consiga arrumar um casal, não sabe como é que é o manejo que faz, entendeu? Então eu tô dando essa força aí, ó. Tá tratando os pombos com milho, beleza. Começou a chocar, boa. Partiu pros filhotes, quebrou o ovo, saiu. Ou o canjiquinha, por enquanto, ou então é uma raçãozinha de... Vocês pegam uma ração pra filhote de cachorro, soca ela, quebra ela bem trituradinha, joga pros pombos com um tiquinho de milho esfarelado, farelo de milho. Aí novos filhotes tiver já grandão, vocês podem dar uma ração, pode dar milho, pode dar o que vocês quiserem. Aí os pais já aguentam tratar deles, transferir os grãos pra dentro da garganta deles, entendeu? Com o papo. Entendeu, galera? Então eu tô deixando isso aí avisado aí, ó. E outra coisa, eu crio os pombos aqui. Como vocês verem aí, não é pra vender. Eu tava com mais de 160 pombos aqui em casa. Eu emprestei 95 pro Peixoto, que mora lá em Betim. Porque tem que ter um sítio pra fora aí, tá levando esses pombos pra lá pra reprodução. Ele não tá reproduzindo ainda. Tem 95 pombos meu rodando aí, entendeu? Eu não sei como é que vai ser de agora pra frente. Você vai passar todos os pombos pra frente depois. Você vai me devolver eles depois. Mas, deu saudade de ver os pombos voando aqui. Porque a laje vivia cheia aí, ó. Vocês vêem nos vídeos aí que eu faço nos treinos dos pombos aí, ó. Nessa beirada da laje aqui, toda cheia de lá. Cento e tantos pombos. Aí ficou no máximo aqui uns 7, 8 pombos voando aqui em casa só. Tá tudo preso aí também pra reprodução. Aí eu tô aí, sequinho. Só faço vídeo dos pombos tratando eles. Um dia acompanhamento de anilhamento dos filhotes. E agora eu tô tirando os filhotes aí pra tá jogando pra dentro do pombal. Que tá atrás da tela aí. Entendeu? Pra mim fazer um bandinho pra começar a filmar pra vocês aí no céu aí, ó. A partir do momento que eu joguei os pombos daqui pra lá. Aí os de lá, não vou deixar chocar não. Vai ser só pra voar. Vai ser tratado só com milho, misturo, pra tá voando. Pra ter desempenho, pra voar aqui, pra me filmar, pra tá postando pra vocês. Entendeu, galerinha? Então é isso aí, ó. Salve, salve pra galerinha toda aí que tá nos elogia aí. Gosta de ver meus vídeos aí. Muito obrigado pra rapaziada toda do canal aí. Eu não vou citar nome porque nós já tão caminhando aí pra 7 mil inscritos. Em breve aí, se Deus quiser, talvez eu possa imprimir outra lista de salve aí. Vou tá atualizando salve, entendeu? E vou tá sentando nessa mesa aqui. Vou ficar quase uma hora falando nome por nome. Só que tem aquele porém. Eu vejo quando eu mostro os vídeos dos pombos, dá muito mais visualização do que quando eu tô mandando salve. Por isso que eu parei de mandar salve também. Porque eu vi que ninguém tava ligando pra salve não, entendeu? E o pessoal tá entrando em intriga um com o outro. Talvez eu falava o nome de um e o do outro não. Aí o cara tava reclamando. Aí eu dei uma parada aí. Mas que eu tô ciente de todo mundo aí lá nos comentários. Tá ok, galera? Então é isso aí, ó. Boa noite pra todo mundo aí nesse domingão, esse restinho de domingo. Entendeu? E semana que vem tem mais vídeo. E lembrando de novo. Nasceu filhote novinho. Prata com farelo. Qualquer coisa. Farelinho. De milho, de ração. Até o filhote empenujar. Pôs a anilha nele. Deu pra anilhar, beleza. Já não sai mais. Tá grandão. Aí vocês podem partir pra grão de milho aí. Que os pais já transferem e eles engolem. Tá ok? Então é isso aí, rapaziada. Tô indo nessa aí. E até semana que vem.